ZOMBIE APOCALYPSE E hoje vamos continuar aqui com o Nathan Drake O Alex e o Sullivan Sejam bem vindos a mais um episódio da nossa série da Charden Eu já baixei os gráficos, pelo menos acho eu Deixei-me só verificar aí Deixei-me só ligar o temporizador Vai fazer salto E vamos ver o que é que a gente faz Eu sei de marcher Diz-me só que o Tijon é provivo Mas é mission dame Delicioso pôr São piores São piores São piores E realmente vamos ver o que é que vamos fazer daqui Pessoal e eu estou a falar com o outro microfone Não sei o que é que este está aqui a fazer O que é que é que ele sumiu? Vocês acham que foi de baixar os gráficos? Quem quer fazer as gráficos? Só mil e quinhentos reais Olha, queres comprar uma maçã? São as melhores do mercado Está bem, pronto, pronto Muito, muito obrigada Bom apetite E estamos aqui para concluir a conclusão de Uncharted, não é? Porquê? 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 Eu agora estou numa de... Eu agora estou numa de... É nem que fui sério, não é? Queres que comprar uma coisa desta? Sali, só um maluco vestiria uma camisa dessa Ha! Um maluco charmoso Eu vestia Eu vestia Eu vestia, mano Eu vestia bem topa Eu vestia bem topa Eu já baixei os gráficos, por exemplo Eu vestia assim Não Eu tenho razão Eu vou passar Eu tenho razão Eu vou passar Não 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 Com licença Com licença Ah Passaram-me? Mas eu me demandei como eu lhe cultivo Ah Ah Não 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 O que é que eu sei se eu não vos havia para? Eu peço aqui Mas eu estou aqui traz-se capa e como é que vocês se põem a fazer isso? Como é que vocês se põem a fazer isso? Ei! Olhe para isto! Aquela janela ali está partida! Então assim já estamos a falar mais tome. Será que dá? Mas saías da frente, não é, oh Sally? Saías da frente. Ei Sally, acho que dá para passar por aqui. Também acho. Porra, é uma grande queda. Ah, tudo bem aí atrás? É o teu ritmo que eu vou ao meu. Sim, pelo menos aprecias a paisagem. Está aqui a janela filho, entra para aí. Pronto, ainda está um bocadinho lento em algumas zonas, estou a ver que sim. Ainda está um bocadinho lento em algumas zonas, até vou confirmar. Deixem-me só confirmar se isto está mesmo nos gráficos baixados. Porque isto está lento em algumas ações. Em algumas ações isto está lento. O que é que se passa para aqui? Isto está tudo no baixo, está. Baixo e padrão. Não posso mudar mais isto. Portanto, acho que está. Agora, olha, não posso fazer mais nada em relação aos gráficos, malto. Tenho que vos trazer... Este lugar está em muito melhor estado do que as outras torres. Tenho que vos trazer a ser. Mesmo no centro da cidade. Seria assim, porque não posso baixar mais que isto. Cada coisa a seu tempo. Melhor não atrairmos as atenções para nós. Seria a primeira vez. A insígnia do Edward England, tal como o mapa dizia. Então o que é que procuramos? Boa pergunta. Também não sei. Também não sei, Saúl. Estás-me a perguntar a mim, mas também não sei o que é que a gente procura. Mas isto é para a gente se vir para aqui. O que é que estás a olhar? Ali o coiso, parece a estátua sem cara. Sali. Bem, eu acho que é para aqui, não é? Acho eu. Deixa eu ver se é para aqui. Mais um enigma fodido, é? Mais um enigma fodido. É uma torre do relógio muito alta. É. É sim, senhor. Logo. Logo para começar o episódio. Logo. Porque é que eu acho que isto vai dar merda. Quanto é que apostas que... E quanto é que apostas que isto vai dar merda? Busque o vião. Um gajo com barro grande. São símbolos do zodíaco. E quanto é que apostas que isto vai dar merda? Ah, o cloro. Esta símbolo vai dar merda. Vai dar merda. Sim, quatro signos. E... Quatro sinos, mesmo lá em cima. E... Estas coisas no meio do chão parecem cadeados. Já vi. Vamos para os sinos a tocar. Estamos no sítio certo. Devo lá na saia. Vai para já. Corrião, aquário, leão, touro. Poxa. Prima Jota. Mas deixa-o carregar, não é, não? Prima Jota. Só para ver o que é que ele... Pôs aqui no diário. Vira lá, mas é o diário. Ora, um escorpião. Dois, o gajo a deitar água. Três, o meu leãozinho. Quatro, o touro. O touro que gosta de vacas. O touro que gosta de vacas. E o objectivo é fazer o quê? Também não sei. Também não sei. Literalmente não sei o que é que é para fazer esta porra. Vocês sabem? É que eu não sei. Eu acho que é para subir, não é? Eu acho que é para subir, não sei. Oh, já me larguei. Merda, já me larguei, já me larguei, já me larguei. Isto é para quê? Para subir. Já me larguei, isto vai dar merda. Já me larguei outra vez, ainda bem. Isto vai dar merda. Vai dar merda. Sobe, 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 zé. É para subir, zé. Pá, peso louco é para subir. Não sei se é para subir ou não. Ou isto é para andar na parede. Eu acho que isto é para andar na parede. Não sei. Mas o gajo está aqui feito macaco. Não sei o que é que o gajo está aqui a fazer. Isto é para subir ou é para coisas? Para que é que é para fazer isto? Pois é, oh filho. Mas ainda não percebi o que é que tu queres fazer com esta situation. Eu sei que tu tens que ir lá acima. Deve ser para ir lá acima. De certeza que isto deve ser para ir lá acima. Mas, mas estás a ser tão topo que eu, sobes, só sobes até aí, porquê, meu? Isto é para agarrares aonde, boy? Estou te agarrado aonde? Larga-te outra vez, mano. A ideia é para fazer o quê? Chega ao topo da escada. Sim filho, eu vou chegar ao topo da escada. Mas ele tem que me explicar o que é que é para fazer, meu. É que eu já percebi, mas ele não me diz o que é que é para fazer, não é? Ele não me diz o que é que é para fazer, meu. Não é, Zé, é para te agarrares, caralho. Agarra-te, Mr. Nate, Zé, foda-se. Agarra-te nisso. Eu já percebi que é para chegares ali. Agarra-te, Zé, foda-se, tu és burro, agarra-te. Vai lá, Zé, tu não és burro assim tanto, Zé, vai lá, espeta-te ali. Supostamente é para te agarrar ali, meu. Acho eu, Zé, não estou a ver onde é que posso te agarrar mais. Não, não estou a ver onde é que tens de agarrar, cara. Não estou a ver onde é que tens de agarrar, cara. Não estou a ver onde é que tens de agarrar. Vá caralho! Oh caralho! Sim filho! Eu já percebi! É ali! Oh Zé! É outra vez! O objetivo é agarrar-te ali! Mas estás a ser burro! O objetivo é agarrar-te ali! O objetivo é agarrar-te ali! O objetivo é agarrar-te ali! Sim! João! Podes fazer mais um clipe! E dizer-te... Um... Escala a escada! Chega a escada! Amém. Escala a escada Zé! Isso! Isto está de uma visão que eu não gosto muito. Não dá Zé! Como assim? Não dá Zé! Não dá! Não dá! Não dá! Isto não dá para contrariar. Porque... Porque não adentrocia. Isto devia dar para contrariar os objectivos. Porque eu não estou a conseguir subir ali. Não dá! Não dá! Não dá! Não dá Zé! 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 Sobre Zé Neite! Sobre Zé Neite! Sobre Zé! Não dá Zé! Se estás aí não fazes de um caralho também. Pais, agarra-te aí caralho. Agarra-te. Agarra-te e sobe. Ai que merda, não dá assim. Eu percebi que é paliza. Larga do cu. Eu já percebi que é paliza. Chega ao topo da escada. Não dá não. Não dá não. Vou me irritar já. Jorachão também. Quase. Não dá não. 2h28. Não dá não. Oh malta. Eu estou-me a enervar e... Eu estou-me a enervar e não sei. Porque isto é verdade simples. Não sei. Eu tenho que ver isto. Eu estou-me a enervar e esta merda deve ser verdade simples. Eu estou-me a enervar e esta merda deve ser verdade simples. Eu estou-me a enervar. Bem pessoal, eu vou dar um corte. Eu vou dar um corte. Eu vou dar um corte. E depois já volto. Quando soube é fazer isto. Porque isto é uma cena. Isto deve ser uma cena, mas é simples. E eu não estou a conseguir fazê-la. Então vá Zé. Zé, Zé, Zé. E ora pula os meus putos novamente. Como é que vocês estão? Meus putos lindos. Diga aí como é que vocês estão. Diga aí. Diga aí. Eu estou bem. Só que não estou muito bem. Porque eu vou já... Eu vou já explica... Olha. Já começa. Já começa. Já começa. Começou bem. Começou bem. Estou bem. Stop. Estou a escalar. Não sei que isto é para escalar, mas é... aqui. Ah, é aqui. Parei. Supostamente isto era para escalar até... Supostamente isto era para escalar até... Estudando ou não... Escreente. Tem. Tem... Ah! Descobriu a pedra agora! Descobriu a pedra! Descobriu a pedra o Neite! O Neite descobriu a pedra! Cuidado Neite! Que é para não caísse de ir para baixo! Já volto! Pois! Também já volto! Se o Neite não cair para baixo Neite! Não! Acho que não cai para baixo! Ele está aí um bocado lento! Mas pronto! Eu já baixei os gráficos e não posso fazer nada quanto aos gráficos! E o objectivo é o quê? Agora é saltar para ali! O objectivo é o quê? É andar no relógio! O objectivo é o quê? E agora outro! Querem ver o cair lá em baixo? De certeza que eu vou cair lá em baixo! De certeza que eu vou cair lá em baixo! Com a sorte que eu tenho eu vou cair lá em baixo! Vamos só ver se eu não vou cair lá em baixo! Vem! Mas isto tem que ir daqui! Ok! Oh bolas! Que um caneco! Ei! Vem só ao sal e o relógio ainda funciona! Sim! Eu te parei! Agora tenta não ficar preso nas rodas dentadas aí em cima! Podes querer! Podes querer! Podes querer! Podes! Mas agora como é que a gente saiu para ali? É para aqui! E agora é para ali! É para aqui! É para aqui! É para aqui! É para aqui! Se calhar é... Se calhar é escalar isto! Não sei que raio de atividades é que a das páginas ia fazer, honestamente! Mas... Mas... Eu acho que é! As atividades é escalar! 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 Dali! Escalar! 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 Não sei qual é que é a atividade que tu queres fazer! Mas... Cheio não pode ser! Escalar! 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 Não sei que atividades é que tu queres fazer! Mas... E o objectivo é o quê agora? O objectivo é... E... Ê… É única solução... É tu você vires para ali! Mas é através das cadas! É através desses cook! É através dos cucos que não te diz nada, Neite. Pois é Neite Neite. Pois é Neite Neite. Pois é. Não sei como é que tu queres fazer isso, Neite, mas... E eu sei como é que tu queres fazer isso. Sinceramente. Olha, Bumum! É que um gajo sincero que tu queres fazer isso. Ainda não percebi qual é o objectivo para isto. Tenho que ir ao meu professor outra vez. Eu acho que já percebi qual é o esquema, mas... E se eu aproveitasse o movimento dos pesos? Pois... Aproveitavas o movimento dos pesos e agora? E agora tens que ir para ali, né? Pois... Pois, pois... E agora? Dica, vamos ver... Ok, tenho de saltar para aquele peso quando estiver a subir. Pois, boa dica, boa dica, Neite. Boa dica, Neite. Boa dica, Neite. Boa dica, boa dica... Socil, stara. Socil, stara. Boa dica, Neite, sou que andas aqui, a fazer nascer o que? Boa dica, boa dica, boa dica... Mas o objectivo é chegar ali, não é? O objectivo é chegar ali Vamos passar-me Foi por muito pouco Estás bem? Sim, está bem E agora maldinho? E agora? E agora? O que é que o Neytolas vai fazer? Não sei, mas deixa-me ligar o temporizador Porque isto Está para deixar intrigado Não sei o que é que o Neytolas vai fazer Mas eu sei o que é que eu vou fazer Mas acho que o objectivo é subir para a rodas deitado Acho Acho, não tenho a certeza Mas não tenho a certeza Mas... Vê-la conversa Vê-la estar de acordo? Não, estou bem Confia em mim Pois É lá Olha que ele ia caindo Olha que ele ia caindo, pá Olha que ele ia caindo, pá A roda Isso Roda Só para aí Isso Sobre E acho que o objectivo tivesse de ir para o outro Eita É lá A saltar através daquela roda dentada É lá É lá É lá É lá É lá É lá O melhor É lá É lá É lá É lá Pois não me digas, não me digas, primórdia. Prima jota. O primeiro é o escorpião, o segundo é o aquário de terceira leão. E qual é o objetivo? Não sabe, não é? Vamos ver que isso é ali. É aqui, a rota deve estar da outra vez. Depois, ali. Depois, depois, depois. E se sentirem... E se sentirem... ...ela da�ita? O que é aquilo? O que é o cavalo, o que é? O que é? A espalda... A espalda... O que é isso? Ei Nate! Esse funcionou! O trinco do escorpião acabou de abrir! Ok! Vamos para o próximo! Mas qual é que é o próximo? Qual é que é o próximo? Especialidade! 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 Me trouxe depois de ouvintes! Nate! Experimenta o outro! Não aconteceu nada! Vamos ver o diário! Já está! Coisa de evacuagem! Ah vai! Fecha lá o começo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fala! 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 Vai rápido pelo mesado! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Obrigado! Obrigado! Cuidado de um! Menos dois! Faltam dois rapaz! Ainda é severo. Falta um que é um leão. Agora, falta qual? Olha lá, está ali, está ali. Ora, falta... Falta o leão, que é aquele que estava ali. Ele não estava ali em ciríquido. Aí, o tour é palito. O tour é palito. Não, não, perca isso. Ele está ali para trás. Não, não, perca isso. Não, não, perca isso aí para trás. Pesce. Pesce. Vamos verificar que agora o lugar está muito bom. Epá, para aí, para aí, para aí, para aí. Estamos em qual? É para eu ter a certeza que estamos no sério. Ah, estamos no Leão. Está a sério. Agora o próximo é o Leão, não é? 3 é o Leão. 4 é o 2. Bora aí. Isto é muito jogo seguro. Próximo. O Leão destrancou. Ok, mais um. Agora, faltou-lhe. Agora, faltou-lhe. Faltou um tourão. Vamos para a tourada. Vamos para a tourada agora, que eu tenho que descobrir daí que está a touro. A touro é o outro. A touro é ver aqui para baixo. Douro! 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 I-vosld Шintype. Onde é que estão os dedos? Vamos deve dar o Eduardo�� Isouda e a touro É para ali! Douro! Ai suoi occhi, é tudo ali. Fora, é tudo ali. Eu tenho que subir naquele contrapeso Nem eu sei como é que somos 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 Falta chegar ao toiro Falta só ao toiro Nem eu sei como é que somos Que eu sei Nem eu sei Sobe, sobe, sobe Não Porque a gente tem que correr uma maneira de tudo Puxa, ai de lá Sem como é que somos Não Se tu ires para baixo, pô Improvável Improvável que eu vou Não, não tens Não tens, não tens Nem desculpa Nem desculpa Não tens Não tens Não tens 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 Não tens Pena Atenção Cosa Atea Ah! Está bem bem. Vai lá, vai lá. Ah, você está aí. Você está aí. Não, não, não. Você está aí. Você está aí. Um lugar que você chega a ir. Essa ave. Esta ave que vai morrer. Você está aí. 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 Então vamos passar para mim, porque eu sei que aí é vanderinho Voltamos para um espaço para mim Não é? Isso, mata-te. Mata-te. Bom, estamos a um impasse. Estamos a um impasse que eu não sei o que é que eu ia fazer, né? Não sei o que é para dar um impulso para ali, mas... Obrigado. Era isso que eu queria fazer só para perceber o que é que é. Só para perceber o que é que é para... O que é que é para fazer. O leão desdrancou! O leão desdrancou! O leão desdrancou! Troca, mais um. Obrigado, agora os hectares. Um dois. A gente vai para o dois. Eu acho que dá pra ir. É que eu não quero voltar ao impasse outra vez. Vou voltar àquele impasse outra vez. Por isso sou só eu. Eu acho que todos os caminhos vão andar ao impasse. Eu acho que todos os caminhos vão andar ao impasse. Está bem, Dink. Dink, é por ti também que eu não saí. O leão desdrancou! O leão desdrancou! O leão desdrancou! O leão desdrancou! Que pergunte é essa! Vamos deixar calar! Não sabe. O leão desdrancou! O leão desdrancou! Já saí daqui, já! O leão desdrancou! O leão desdrancou! O leão desdrancou! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Depois o gajo tem que dar sinal que é mais bom disto E eu ando aqui a meia hora Já acabo É um bom tipo de excedor já parou Eu estou a te ajudar deste pouco para o almoço com isto Eu não sei que há medo, eu já o tentei matar já Já o tentei matar já o tentei Tenho que ir ao Zé Rico outra vez Tenho que ir ao Zé Rico outra vez Tenho que ir ao Zé Rico Olha para ser sincero nem eu sei Bem malta, eu vou fazer um corte outra vez Porque eu tenho que ir ao meu professor Vocês já sabem que quando eu começo a titular Tenho que ir ao Ringo fazer Portanto até já Vou fazer mais um corte e depois quando se houver Resolver as ideias e eu volto a gravar Até já Senão isto vai dar tilt Vai dar tilt e eu vou estar aqui o dia todo E eu quero avançar tudo Ok Bom sinta, até já E acho que venha Nã Nada Nãnã Hum Hum Ei, o Richard Want Huh Ele e o Baldrids andavam a competir pela melhor peruca É O Sam está a me ligar de certeza Ei, ainda estás na torre? Sim, acabei de descer O que é a essa imagem que me enviaste? Depois explico-te. Por agora, diz-me só quem é quem. Bem, os golfinhos são o Richard Want. O tridente é Joseph Farrell e as duas mãos com a pérola são o William Mays. Ok, fica onde houver rede. Ainda posso precisar de ajuda. Espera, Nathan. Encontraste o tesouro? Não, ainda não. Mas há aqui um mecanismo que tenho de perceber. Depois digo-te. O que é que ele está ali a escrever no diário, irmão? Então, areia. Então vamos lá ver isto. Mas afinal o que é que ele escreveu no diário? Então, Zé. Fogo. Já baixem isto. Mesmo assim, está lento esta merda. Sabe aí, Zé. Essa estátua está a segurar o quê no retrato do Mays? Bem, o navio dele chamava-se Pearl. Por isso, uma pérola? Ah, literal. Ele também está, não é? Este está. Não, nada. Mas te tens a cena. Por que não vai de ali alguma coisa? Se inscrever no diário. Mas se tu tens as cenas. Por que não vais lá ao diário? Ah, mas não tens a... Não tens a EEC não? Isto deve ser... Deve ser... Rodas assim... Deve ser tipo assim... Vou usar... Não é essa merda... Especialize Se está assim... Então a gente tem que rodar assim... Exatamente... Tens que pausar assim... E voltar... Voltar assim... O que é que se passa bem? Calma lá... O que é que se passa bem? Como é que a gente descobre isso? Como é que a gente descobre isso? Como é que a gente descobre isso? Américano? Sim, de Rhode Island. Como o Thomas II. Nana... Hum... Hum... Nã... Nã... Nada... Nana... Hum... 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 Nã... Nada... Nana... Hum... Hum... E já vimos o que falta é este... Hum, na, nada, na, na, hum. Hum, na, nada, na, hum. Hum, na, nada. Hum, na, hum. Hum, na, hum. Hum, na, hum. Hum, na, hum. Já está. Muito bem. Então já percebi a cena. Então no diário, no diário esta merda já tem o tridente assim, não é? Ok. Agora falta descobrir as mãos do outro. Hum, que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Agora falta descobrir este. Não é? Hum. E que é ali, tá aqui já descobri. E que é ali, tá aqui já descobri. Aqui vamos nós. E já descobri, claro, pois claro, pois claro, já descobrai-lhe, já descobrai-lhe. Então, rodar, isto tem que estar assim. Ok, não, 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 vamos ao diário, vamos ao diário que isto tem que estar... ...tem que ser inspecionado. Então, a gente roda é este. Assim. Assim. Vamos lá. E depois rodamos este. Não, a gente derrota é este. Assim. Será? 5 e este. Rola. 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 Assim. Puxar diário. Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer outra vez. Vamos lá. 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 Despeciona lá Despeciona Despeciona Como é que tem? Dica Dica Alinha as estrelas Eu acho que este é o chateau de minha paca. Eu acho que este é o chateau de minha paca. Eu acho que este é o chateau de minha paca. Eu acho que este é o chateau de minha paca. Eu acho que este é o chateau de minha paca. Eu acho que este é o chateau de minha paca. Eu acho que este é o chateau de minha paca. Eu acho que este é o chateau de minha paca. Eu acho que este é o chateau de minha paca. O chateau de minha paca... Não, inspeciona, caralho, inspeciona aquele, caralho! Não, peraí que eles estão ao contrário, então a gente roda, assim, não sei bem se é assim, mas, e como é que está o tri... Não sei, tem que ver como é que está, não conheço! Está para baixo! Está para baixo! Está para baixo! O que é isso? Ah, mas este tem o tridente para cima Olha, olha, será assim? Olha 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 Vamos lá. O que tinha posto no diário. Não, vai lá aquele. Continua. Continua está mal. Continua está mal. Continua está mal. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 A gente continua a estar mal. A gente está 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 mal.